E fechamos essa missão. Vamos para a próxima. Vamos descobrir a identidade do informante. O informante que traiu aqui a empresa, né? Se foi a Ularo, quer dizer, na verdade foi a Ularo, né? Ela tinha falado. O Luro, sei lá como é o nome dela. E a Imogene, que era... Foi acusada, mas era inocente, né? De acordo com o que ela falou. Mas tá tudo estranho aqui nessa empresa. Mas vamos ver, vamos ver lá. Agora o Dalton vai me falar. E aí, irmão? Fala aí. Ah, é o Ularo mesmo. O Ularo é o mole. Eu tive uma sensação que a Imogene não era responsável. Pau. Essa pobre mulher. É. Eu sabia que a Imogene era inocente. Sim. Você fez o certo nome. Eu me informei a Masako e discutiu seus planos sobre lidar com isso. Enquanto nós dois concordamos que o Ularo é culpado, nós precisamos de evidência irrefutável antes de apresentar isso ao board. Por isso, nós levamos a todos para acreditar que a Imogene era o mole. E a situação foi tratada. Eu acho que ele está fazendo isso para o Ularo não pegar, né? Fingir que a Imogene era informante para que o Ularo não desconfie de nada. Entendi. É isso. A Masako é CEO. Ela devia simplesmente demitir a Ularo. Mas a Imogene é inocente. Eu acho isso injusto. Vou falar isso daqui, ó. Eu concordo. Mas outros podem ver que a decisão é irracional sem provasão adequada. Masako tem emprestado a Ularo com escrever o programa para levar a Infinity LTD. Nós acreditamos que ela vai tomar a chance de incriminar o Masako dentro do programa. Então isso poderia dar a evidência que estamos procurando. Você vai emprestado com a solicitação de infiltrar a Infinity. Então, antes de você ir, eu quero que você trouxe esse programa para mim. Bom. Uma vez que a Ularo acredita que ela está devolvendo alguma desesperança, eu tenho certeza que ela vai ser cedo suficiente para esconder algo dentro do programa que ela escreve. Agora, vamos atender uma reunião. Vamos para a reunião com a Masako e com a Ularo. Já vou dar logo um tiro na Ularo, né? Podia logo matar ela aqui. Indústrias Ryujin. Vamos para a reunião. Nós nos chamamos de todos juntos para discutir uma brecha de segurança recentemente. Nós descobrimos um mole dentro da empresa que leitou informações vitales sobre Project Dominion para a Infinity LTD. Você tem que ser brincadeira. Não me diga que é Vina. Eu acho que todos nós percebemos que ela não está aqui. Antes de você especular um pouco mais, não, não é Vina. A parte da culpada é Imogene Salzo, muito para a minha desesperança. Nosso operativo aqui obtém a evidência para confirmá-lo. Dalton, como é que algo assim acontece? Ainda culpou o cara. Não podemos responsabilizar o Dalton por isso. Ou seja, eu vou fazer tudo, né? Eles estavam tentando fazer testes ilegais em humanos da clínica. É, vou falar isso aqui. É o jeito, né? Tem que estar. Então, eu sempre aposto para fazer o que for preciso. Se for para encabeçar um avanço tecnológico, eu não preciso nem me preparar. Bom, eu posso dizer que a Vina vai gostar de trabalhar com você. A Vina vai esperar para você na divisão de neuroamp na R&D. Quando você está terminado, me encontre no meu ofício. Estou pronto para discutir os detalhes da sua próxima alcança. Tranquilo, então. Vamos lá. Agora sim. Vamos botar aqui um ferro na cabeçói lá. Vamos lá. Ah, para cá. Isso daqui é muito experiência do usuário, não é sair pulando. Vamos descer aqui em pesquisa e desenvolvimento. Concordo, Sarah. Vamos destruir essa parada, hein. Anestesia diz que ser tranquilo. Ah, isso daqui não vai dar bom não, velho. Ah, aqui é o meu candidato lucky. Eu espero que você esteja pronto para embarcar em uma maravilhosa jornada. Só não frita em meu cérebro. Oh, não se preocupe. Vou botar um negócio na cabeça para eu não ser controlado. Agora, apenas um pouco de detalhes antes de começarmos. Obviamente, vamos colocar você em cima. Eu vou fazer uma pequena incisão na parte da sua cabeça, onde o neuroamp na R&D vai ser adicionado. É, tem um cérebro ainda. A procedura só teria 3 a 4 horas, com pouco tempo de descansar em depois. Provavelmente o Demarcus fique tudo bem. Lá ele. Eu quadruplei os números. Você sabe que eu estou dando um tempo difícil. Além disso, eu tenho que garantir que o paciente está convencido. Tá. Que tipo de risco eu estou correndo aqui? Há pouco risco. Assume que o seu cérebro é típico e não tem alguma reação adversa com a anestesia. Primeiro signo de problemas, nós voltamos e começamos a avaliar outros candidatos. Claro. Nós temos, o que? Cinco PhDs entre nós dois? Seis. Mas quem está a contar? Tudo que eu estou dizendo é que você está em boas mãos. Agora, senta na mesa uma vez que você está pronta e nós devemos estar prontos para ir. Tá. Fica tranquilo, Sarah. É só meu cérebro que os caras vão meter uma chicotada. Vamos lá. Beleza. É um amplificador neural na minha cabeça. A Sarah vai dar uma volta, né? Comer uma coxinha ali. Oh, meu Deus! Pior que é desse jeito, mano. Você vai, deita e acorda e já está de boa. Tipo, isso já aconteceu, tá ligado? É que pode, né, mano? Ih, acho que deu perto. Acho que eu morri. Acabou o jogo. Ai, não. Deu certo. Está de boa. Olha quem está chegando. A operação foi um sucesso, obviamente. Uma vez que você pudesse refocitar, deixe-me saber como você está fazendo. Ahn... Estou de boa. Os caras botaram roupinha em mim, ó. Por que eu estou com a roupinha? É bom ver você novamente. Tiraram meu traje, né? Claro. Estou de boa, né, mano? Estou me sentindo bem. Parece tudo igual. Ah, eu posso controlar a galera, ó. Que doideira. Tá. Vamos testar esse sucesso. Demarcus tem voluntariado para a ciência, ele diz. Tá, deixa eu pensar aqui. Achei que ele já sabia como é a sensação. Vamos ver o que no aeronave interno é capaz. Isso é o espírito. Demarcus gosta de ser de mãozinha e de experimentar as coisas de sua própria. É provavelmente por isso que ele é o segundo cientista mais publicado aqui. Depois de mim. Apenas vá para as ruas de perto, para a deca de observação. Apenas vá para a deca. Tá. Os caras não cortaram nem meu cabelo, brother. Os caras são bons aí na cirurgia. Ou então eles implantaram o cabelo, né? Sei lá. Aperte F. Caraca, as mãos do cara. Aperte F para abrir seu leitor e mire na pessoa. Aperte F para abrir a habilidade social e manipular. Tá. Tá. Vamos tentar. Consegui intimidar. Ah, esse aqui deve ser parte dessas habilidades que eu não liberei. Manipulação. Ativar. Ih! Eu pensava que eu ia controlar ele literalmente, não. Ele ia me seguir. Doideira, né? O que é que vamos fazer? Abre essa porta aqui, Marcos. O que é que eu faço com esse cara, mano? O que é que é que foi fracassado? Vamos ver. Deixa de travar. Entendi. Abra a porta aí, Fih, abra Beleza, hein Deixa eu tentar controlar a Sarah, não dá E aí, Mark, você tá muito doido? Isso foi incrível, o que foi que foi? Wow, para dizer que um minuto eu estava emocionado em ver como o experimento vai. O próximo, eu tive um momento de desorientação e me lembrou que eu deveria ter perdido meu trein de pensar. Mas não é natural, e sim, eu admito, só como você pensou. Eu sabia, eu sabia, eu sabia! Eu não posso esperar para terminar escrevendo minha última dissertação. É, né? Vamos ver se você não vai passar mal. Ih, olha a Sarah ficou doida. Oh, não senti nada. Sim, bom. Ouviu isso, Demarcus? Isso é dois por dois agora. Eu ouvi, eu ouvi. É realmente fascinante como tudo que eu experienci foi um momento de desorientação. É realmente uma tecnicidade remarcável. Muito bom, né? Isso abre muitas possibilidades. Você não se sentiu abusado em nenhum momento? Hmm... Não pelo menos. Mas eu posso imaginar se eu experimentei uma desorientação assim, mas regalei minha consciência em outro quarto. Isso pode ser um pouco estranho. Nós definitivamente vamos fazer mais testes no futuro, mas... Têm tantas situações para lidar com isso. É. Mas eu não gostei muito disso aqui não. Isso aqui é ruim. E se eu tivesse usado para fazer você matar outra pessoa? Esses são os tipos de casos de cacos que eu deixei o board funcionar. Obviamente, tecnicidade como essa vai vir com sua grande quantidade de têpa roda. É. Eu jamais me sentiria confortável com um fantoche de alguém. Talvez seja a beleza disso. Você nunca sabe. Você não... Uh... Além disso, a neuro-elm não é total controlada. Se um corpo mora ou a criação de algo é muito forte, nós ainda vemos pontos de cacos. Isso é bem interessante descobrir as ações que o corpo nos seus próprios sancionam em suas próprias mentiras. Ok, ok. Como eu gostaria de falar sobre os detalhes e potenciais dessa coisa incrível de tecnologia que eu criou, Masako quer ver você. Parece que você tem um alimento para completar. E eu tenho muitas notas para gravar. É isso. Vamos lá. Vamos ver que missão vai ser essa. Vai ser para infiltrar a... A... A empresa dos caras que roubaram a gente. Esqueci até o nome. Infinity LTD. E usar essa tecnologia para não ser dominado. Talvez dominar as pessoas. É uma coisa de dominação, né? É o BDSM aqui do... Starfield. Vamos lá. E aí, mazaco. E a Ular aqui, ó. Eu não sei o quão acúrante a promissão da Bina que não tinha descanso de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso. Beleza. Beleza. É bom saber que nós estamos com a mesma mente sobre isso. Ok. Yuko tem oferecido um alimento de Infinity LTD. Você tem duas opções para essa assinatura. Nós vamos te oferecer com as possibilidades para ambos. Opção A. Você ganha entrada através do acesso de descanso de descanso de descanso. Opção B. Nós daremos uma identidade assinada e arrumamos uma reunião para você. Qual que eu faço? Eu acho que o B é mais legal porque eu posso ir falando com o pessoal e passando direto. Deve ser mais rápido também do que o A. O A eu vou ter que entrar pelo prédio. A Sara vai ficar presa. Eu vou ter que ficar fazendo stealth. Hum, tô pensando. Quais são os prós e contas do A e B? Opção A. Você precisa ficar sob o radar o tempo todo. Opção B. Você tem uma pequena cobertura que pode dar a oportunidade de falar o seu caminho para os seus objetivos. Só espero que essas habilidades de atingir não sejam atingidos ou mortos. Agora, dependendo da sua preferência, Você vai se encontrar na sala de atingir ou no departamento de marketing. De lá, você tem três objetivos. Primeiro, você tem o computador Lucas Drexler, localizado em seu ofício no quadro executivo. Segundo, é o computador Faye St. Savant, em pesquisa e desenvolvimento. E terceiro, você precisa obter o protótipo que eles estão trabalhando, também no R&D. Como você pode ver, você tem vários quadros para atravessar. Então, eu espero que você esteja preparado para uma aventura. Finalmente, uma missão boa nessa timeline aqui da Ryujin, né? Vamos lá. Sem problema, eu me viro. Isso é o que estamos contando. Agora, eu tive o Ularu criar um programa que você precisa de rodar em ambos os computadores Lucas e Faye. Eu vou deixar ela explicar os detalhes. Você vê, uma vez que nós expomos a Infinity LTD, todos os seus dados estão com uma grande escrutínio intensa. Nós só queremos que o público conheça sobre os seus mercenários e os seus atos não autorizados humanos. Mas o Projeto Dominion precisa permanecer confidencial. Eu criei um programa de guarda, que vai aguardar todas as evidências que precisamos, e, ao mesmo tempo, deletar qualquer coisa relacionada com Ryujin e o Nero Amp. Então, o público nunca vai saber que a LTD conseguiu os dados da Ryujin, certo? É uma covardia grande, né? E quantas pessoas que sabem a própria verdade, como o Lucas. Os caras são uns malinos, hein, velho? Eles todos conhecem o suicídio quando eles veem isso. E como o Lucas himself, se ele quiser falar e acrescentar a corporeal da sua lista de crimes, bem, mas quem vai acreditar ele? Com a tecnologia como essa, eu posso ver por que você quer manter a controlada da narrativa, mas eu pergunto ao método. Se a mídia fossem próprios 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 concluídos, eu tenho certeza que eles apenas criaram a panique entre as pessoas. Controlar a narrativa é de mais importância. Oh, vamos só esperar que esse programa seja tão thorough, como você diz, e seguro. Agora, nós não queremos quebra-se com isso. Um cão de cão de cão vai só distrair do que estamos tentando fazer aqui. Na verdade, se eles são um mestrado em ser um com os olhos, eu recomendo que você deixe seu amigo atrás. Nesse risco. Simón Reitchek provou algumas informações sobre como evacuar filhos dos edadinhos. Eu acho que você lembra ele de Cedonia? A Sintonia de cão 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 de cão. É apenas uma questão de tempo, antes de pressão de cão de cão de cão de cão e eles têm um grande problema na suas mãos. Quando essa pressão se tornou muito pouco, cada um quadro do edadinho vai sofrer do que deslugado, fechando um alarme automático para evacuar o bairro. Simon conseguiu ter um código para você para acessar o computador do sistema do sistema, para que você possa forçar o sistema de aquecimento a faltar. Beleza. Hum... Tá, vamos considerar essa opção. Tá, vamos lá. Eu recomendo que você use-lo. Esse assinamento não é o momento para testar suas habilidades. A única coisa que você está lá para provar é que você pode fazer esse trabalho. Nós também te mandamos um assinamento operativo. Isso deveria ajudar a reduzir a sua habilidade de detectar você. Esses assinamentos são típicamente reservados para os rancos senhores, mas nós queremos reduzir o risco possível. Concentragem ninguém vai saber que eu estive lá. É isso que nós esperamos. Se você puder tirar isso, mesmo eu estaria impressionada. Uma vez que você está trabalhando o programa de Overseer e obtendido o prototipo, o seu final passo é dar o salário para o David Barron para o SSNN da oficina. Se ele perguntar perguntas, dê-lo apenas o suficiente para pique o seu interesse, mas não menciona-se de Ryujin ou quem você é. SSNN é usado com dicas anonymas. Eles fazem as coisas que elas possam necessárias para confirmar a história. A história. Tá. Ahn... Beleza. Vai ser o escândalo corporativo da década. Ele certamente vai. E vamos ter posse de front row. Então... Algumas perguntas final antes de você ir? Só me deixa embora. Não, não tenho nenhuma pergunta. Já entendi tudo. Boa sorte. E se bora. Vamos se bora. A gente já sabe o que tem que fazer. Ok. Aqui é o passcode Simon. O seu suporte operativo. O programa de guarda. E a sua identidade de cobertura. A sua ID de cobertura está encodada com a entrada de caixa e acesso elevador. Então esse é o seu ticket. De qualquer forma. Não se escute isso. Skyler Lumin. Meu nome é Skyler Lumin. Que nome maravilhoso, né? Vamos lá. Eu peguei 300 coisas. Vou botar o capacete de agente. Muito bonito. Meu cartão de Skyler Lumin. Identificação. Chave de acesso. Programa do inspetor. Senha de manutenção. E o traje do agente. Olha só. Bonitão, hein, velho. Legal. Isso daqui é roupa? É. Interessante. Eu estou sem meu traje de voar. Tem problema não. Deixa eu ver. Olha lá. Fiquei bonitão, hein, velho. Gostei dessa roupa aqui. Valeu a pena. Doideira. Deixa de zoar da minha senhora. Vamos falar com o Dalton. E vamos fazer essa missão loucona que nos foi passado, né? Invadir o prédio da Infinity. Robrar o programa que eles têm. Expor o Lucas. E fazer o que mais? Desligar uma parada lá muito louca. Esqueci até já. Vamos seguindo aqui a história. Vamos lá. Você tem o programa? Estamos com o programa. Faça o que precisar. Com prazer. Então... Vamos olhar. Ahá. As decryptões caíram um descanso. Tem definitivamente algo aqui. Isso é exatamente o que precisávamos. Ah, tá. Tá aí, ó. O negócio da Ularo. Doideira. No momento em que você lançou o programa do Overseer, uma série de fílios fabricados de comunicação vai ser instalados para a rede de ATD. E-network. Um deles mesmo frames Masako para encorajar Lucas para empurrar os primeiros de atendimento. A primeira imagem. Agora, Masako. A Ularo continua usando as pessoas como erros no caminho da carreira. Qualquer um de nós pode ser misturado. Eu vou copiar os fílios necessários de esta peça e lhe mandar um novo. Eu quero manter este um intacto. Para que a Ularo não possa disputá-lo. Ok. Beleza. A bicha estava tramando mesmo, velho. Ah, nós finalmente temos a evidência que precisamos para provar a culpa da Ularo. Bom. Então, vamos encerrar a Ularo direto para a guerra. Ela merece tudo que está vindo ao seu caminho. É. Merece mesmo. Então, a Ularo... Então, a Ularo... Pera aí, deixa eu ler. Ia usar o programa inspetor dela para incriminar Masako. Isso é um pouco redundante essa resposta aqui, né? Ótimo. Eu disse que a Ularo não ia se safar. Eu admiro a sua confiança. Vamos esperar que ela se lembre essas palavras. Sem aquela evidência falsificada, Ularo está aqui para uma grande surpresa. Eu espero completamente que ela esteja alegremente esperando a transmissão do SNN antecipando a Masako para ser acusado junto ao Lucas Trexler. Aqui está o novo slate com o Programa de Direito Revisado. Vamos fazer essa assinatura terminada da maneira correta. Beleza. E agora, vamos para a sabotagem da Infinity LTD. Nova Atlântida. É lá mesmo, né? Tá, vamos lá. Nova Atlântida. Ah, Jameson. Quanto tempo, né? Vamos ver aqui. Nova Atlântida. Essa missãozinha vai ser legal, hein? Finalmente uma missãozinha legal aqui da Ryujin. Eu acho que essa Ryujin deve ser as quests de stealth, né mano? Mas eu achei bem... Mais ou menos. Vou falar a real. Mas beleza, vamos lá. Estão comendo no Sagebrook? Ou é apenas um pequeno snap do Terrabru? Pelo menos essa era legal. Eu estou gostando bastante. Vamos lá. Eu tenho que fazer três tipo... Tenho três entradas, né? Ou pelo... Pela sede. Ou pela entrada pelo terraço, que eu não vou fazer essa. Ou na recepção. Não, não. Eu tenho que entrar na sede. Ou pelo terraço ou pela recepção. Recepção eu vou falando com a galera. e o terraço eu vou invadindo. Eu vou pedir para Sarah ficar aqui. Vem cá, Sarah. Vem cá, Sarah. Sarah, você gostou? Olha só para esse monumento, irmã. Olha só. Espere um pouco aqui, tá? Darlene. Minha querida. Fica aí. Depois eu volto para cá. Deixei ela aí safe, né? Num canto que eu posso voltar. Quase que eu não volto da outra vez. E vamos embora. Onde é que é essa Infinity? Não vou usar a entrada pelo terraço. Vou pela recepção. Deve ser aqui, hein? Vamos lá, Infinity. Com certeza. Só o seu novo... Com certeza. ...